Hoje a gente vai conhecer os novos personagens de Guardian of Bambam 3! 4? Caraca, vamos ver então! Pessoal, é o 4! Eu me equivoquei! Não, não, gente! Olha o novo personagem, a girafinha fofinha, mas ela tem uma boca bem no peito! Credo! Que doideira! E esse eu conheço? Esse é do 1? Esse é do 1 também? Esse é velho? Esse é velho! Esses aí são os personagens de Guardian of Bambam 1 que a gente já conhece, mas tem o Chef Pigster, que é do 3! Uou, galera! E tem o Seio Siri Queijo e o Super Ciano Fiddles! Gente, o Ciano Fiddles é gigante! Ele é muito grande mesmo! Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo! Boa! Faz isso tudo que a Ju fala! E esse é nosso grande amigo, Colt Picles! Yay! Gente, o Colt Picles, ele é fofinho! Ele é amigo dos inimigos! Eita! Não bate no Colt Picles! O Colt Picles é do bem! A gente viu no trailer do Quart of Bambam 3! É o Colt Picles! O Picles! Deixa ele! Olha as pernodas dele! Ele é amigo! Gente, o Colt Picles é fofinho! E ele me lembra muito um elefante! Ele lembra a verdade! Um super mega elefante! É verdade! Esses tem vários que parecem animais! Eles não são apenas monstros! Ah, entendi! Mas agora tem... Olha só o Jumbão Josh! Esse é do primeiro, esse é antigo! E é engraçado porque nesses vídeos eles sempre fazem o Jumbo Josh pequeno! Sendo que o Jumbo Josh é o maior de todos! É, ele é gigante, pessoal! Ele é do tamanho desse cara aí! É, é... É... Não sei! Não é? Não sei! Mas olha só! Ele colocou agora o Nabi! 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 E agora ele colocou o Cup Nudos! É verdade, gente! E se você gosta desses personagens, daqui a pouco vai ter lá na nossa loja Guiju Toys! Mas já tem vários personagens de Guardian of Bambam, Poppy Playtime, Rainbow Friends, Alphabet Lore e como faz pra comprar? Primeiro comentário fixado quando acabar o vídeo! Confere lá a nossa loja! Guiju Toys! E, gente, olha só esse personagem! Ele é um jacaré com uma... Uma boa cor! Ah, a gente já viu? Lembra que teve um jacaré lutando com um dinossauro? Ah! Ele veio desse lugar! E olha só ele... Nossa, esse cara é brabo! Ele tá brabo? Ele tá brabo? Meu Deus do céu! E ele vai lutar com os personagens que a gente já conhece! Os personagens do novo Guardian of Bambam 4! Mas ele voa! Isso que é importante! E agora o que vai acontecer, pessoal? A galinha! Opila Bird! A Opila Bird! Essa aqui, ó! Essa aí mesmo! E agora o carinha... Eita, o Shark! O Chefe de Toys de Ster! E o... Silent Steve! E o Cupido dos Ninjas! E o Cupido dos Ninjas! O Opila Bird! Selina! Selina! Slow Seline! É... Captain Fittles! E... Ai, delícia! Sticky Joe! Gente, a Ju é muito boa! E essa aí? Ah, essa é a Opila Bird do Mal! É, Opilona do Mal, galera! Opila Mãe, Opila Filha! Ui! Gente, só tem os personagens E, X, E! Eles super feios! Galera, e vai ser eles versus esses três? É, vai ser eles versus os personagens... Uou! Ai, esse é o melhor personagem do mundo! Não, mas esse é o Chef Pigster do Mal! Você viu que... Ele é azul, ele é azul! Ele é o Chef Pigster versão pirata! Versão pirata! Ele é pirado nos pirata! Meu Deus do céu! Por que que ele é azul? Não sei! Também não sei, mas ele é fofinho porque ele tá fazendo comida, como um grande chefe de cozinha! É verdade, gente! E ele é super do mal, eu acho! Eu ia falar que ele é do bem, mas eu acho que ele é do mal esse daí! Eu não sei não! Eu acho que ele é do bem, pessoal! Porque ele parece ser legalzinho! E ele voa também! Mas tem tão pouquinhos pra lutar com eles! É porque são poucos personagens que são de Garten of Bambam 4! Ah! E são muitos personagens que já conhecemos! É verdade! Olha esse Nabi Nabi do mal, meu Deus! Era Bambam! Olha esse! Que isso! O Jumbo Josh é gigante, com uma serra nos braços! Pois é! Ele é muito grande mesmo! E tem até esse aí! Ele tá super forte! Olha! É só uma versão deles musculosos! Eles bodybuilder! Oh my God! Olha só as Lonselines! Que da hora! Parece que vai lutar numa luta! Parece que ela é humana! Galera! Eita! Não vai ter pros Garten of Bambam 4 de jeito nenhum! Eles têm até um ratinho! Pois é! A gente é uma minhoquinha! Eles têm até uma minhoquinha! Você acha que vai dar certo eles com essa minhoquinha? Gente! Essa minhoquinha tem que ser gigante pra eles terem alguma chance de lutar com o Garten of Bambam normal! É! É só! Se for assim, galera! Senão essa minhoquinha vai ser isca de peixe, galera! Olha só os braços do Jumbo Josh! Meu Deus! Mas o que é isso do vermelho que tá se movendo ali? Uou! Mas a gente tem o porquinho! O Chef Pigster! O Chef Pigster temos também Nabi Nabi gigante! Uou! E agora ele tá colocando um poder neles! Ui! Poder de mudar a cor! É! Que da hora, pessoal! Pra eles ficarem coloridão pra gente ver! Uou! O Nabi Nabi ficou preto e vermelho! Pô! Volta o Nabi Nabi normal! Por que que eles... Eita! Isso é coisa feia! E olha só, gente! Agora ele vai colocar mais personagens! Ele tá colocando alfabet e lore! Não alfabetizinho lore não, galera! Meu Deus do céu! Até os alfabetes e lore! Vou até fazer uma pergunta! Você já tem a letra do seu nome de alfabet e lore? Ou você já tem o seu nome inteiro de pelúcia de alfabet e lore? Porque se eu fosse você, eu já teria! E tem lá na nossa loja pra você comprar! Caramba! Se o nome da pessoa for grande! Ah! Daí vai ter que comprar um montão! É! O meu é fácil! É só a Guga! É! É? Mas será que teu nome é só a Guga? É! Meu nome é a Guga! Tá bom! O meu é a Ju também! Boa, galera! Mas agora a gente vai colocar todos os seus... Uou! Alfabet e lore bebê! Alfabet e lore minúsculo! Gente, que saudade de alfabet e lore! Gente, mini-lores! Eles... mini-lores! Mini-lores! Mini-lores, galera! Eles são pequenininhos! Faz tempo que eu não assisto alfabet e lore, hein? Eles estão desaparecidos do cenário! É verdade, gente! O pessoal precisa fazer mais vídeo de alfabet e lore! Pois é! Para a gente reage, porque a gente tem saudade de alfabet e lore! Uou! Até o Siren Head apareceu, pessoal! Uou! Amado! Vai ser o duelo final! Quem será que vai vencer? Garde of Bambam 4 ou todos os vilões do mal que eu já vi na Terra? Olha, eu espero que seja Garde of Bambam 4, porque eles são novos! Mas, ao mesmo tempo, eu adoro o alfabet e lore e os outros personagens, então eu quero que eles ganhem também! Ui! Vai ser uma luta muito boa! Eu não vejo a hora de começar, galera! Eu tô fazendo aposta, sabe? Pra quem? Pra quem? Garde of Bambam 4! Uou! Então eu vou torcer para os outros, porque agora eles estão colocando em PC lore! E em PC lore dá muito medo! Se você nunca jogou, tem no Roblox! É, é um jogo tenebroso! O pessoal não joga, não! Mas, aê! Os nossos amigos estão multiplicando! É, exatamente! Porque eles são pouquinhos, então eles precisam ser vários deles mesmo! Aí vai dar boa, pessoal! Tamo multiplicando! Olha só quanto o Chef Pigster! O Chef Pigster, sabe o que ele vai fazer? O quê? Um monte de comida! Eu tô com fome! Eu tô pensando em pegar um pão e comer pão! 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 Mas agora, pessoal, ele tá... Eu acho que tá quase dando a hora do nosso grande duelo, pessoal! Se você chegou até aqui, a hora vai ser agora, pessoal! Já faz a sua aposta aí! Vamos ver quem vai ganhar! Se vai ser o pessoal de Garde of Bambam 4 ou se vai ser os vilões do mal! Pessoal, já comenta nos comentários quem você está torcendo pra qual time! Vai começar! Começou! Começou, galera! Garde of Bambam 4 versus outros animais feios! Gente, eu não tô entendendo qual lado que tá vencendo! Mas, aparentemente, tem bastante Garde of Bambam 4 vivos ainda! Tem! Tem o chefe Pigster que tá dominando, pessoal! Nossa, mas eles têm um cara que é um gigante! E o gigantão deles, eu nunca lembro o nome desse personagem! Eu também não! Mas ele tá pisando em todo mundo! Nossa! Eu acho que os Garde of Bambam 4 não vão conseguir ganhar! Os vilões são muito fortes! Pois é! É muito difícil assim, não é mesmo? É horrível, pessoal! E o chefinho Pigster não vai aguentar, eu acho também! Tão jogando... Tão descartando ele, meu Deus! Tão descartando! Tão descartando, amor! E olha só! A luta épica que eles estão tendo! Só que todo mundo tá ficando ali caído! É que esse cara gigante, ele é muito forte com esse cara preto grandão! Ele... Eu também acho que ele é muito forte! E o Ciano Fittles, ele é bem forte também! É, ele também é forte! Mas esse cara aí é mais forte que os outros! E ó! Ó a luta lá embaixo! Luta de dinossauro! Uou! Gente, o dinossauro, ele tava bravo, mas ele não foi páreo para os pequenos! Nós derrotamos o grandão! Agora acabou! Sobrou, boa! Sobrou dois, sobrou dois, sobrou dois! Três, três! Luta final! Vai, 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 vai! É, é... Colt Picles! Vai, Colt Picles! Gente, o Colt Picles ganhou! Boa! Então foi o Alphabet Lore 4 que venceu essa luta! Não, não! Ó quem venceu! Foi o Alphabet Lore 4, não! Foi o Garty Alphabama 4! Isso! Eu falei errado! Ai, meu Deus! Ai, Nabi Nabi do mal! Tchau! Tchau! Tchau!